Eu quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Eu quero bem a minha sogra, mas bem distante de mim A sogra é dessa maneira e é feliz quando a trabalha Ela tá palpita e tudo a sua carga não falha O futuro ela se importa, que língua de sogra corta muito mais do que navalha Eu quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra, mas bem que tanto de mim A sogra é uma cangada que burro nenhum aguenta E é uma cobra que faz medo, é um cãozinho que atenta Ela é mal-humorada, fofoqueira e desgraçada É miserável que quer Eu quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra, mas bem que tanto de mim É menor comer pimenta, brigar com um guaxinim Dormir em rede rasgada ou em cama de capim Dar currinho conta de faca, dar comida jararaca Do que ser sogra ruim Eu quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra, mas bem que tanto de mim A minha sogra é assim, só quer me botar pra trás Vive falando de mim, tudo de mal ela faz Eu sou um homem moderno, não manda ela pra o inferno Com pena do satanás Eu quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra, mas bem que tanto de mim A sogra xinga demais, sem um gênero obedecer Só quer bater só dois dentes, um sem parar de doer Desses que dói da teja, outro pra abrir cerveja Por gênero dela beber Eu quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra, mas bem que tanto de mim A sogra não tem moleza, que ela não vale nada Sogra é mulher pra três homens, vou explicar a charada Já que a festa é cruel, dois segura a cascavel e o outro mete a porrada Eu quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra, eu quero bem, eu quero sim Eu quero bem a minha sogra, mas bem distante de mim Eu quero bem a minha sogra, eu quero sim Nós começamos falando de sogra né Sogra, sogra aqui é uma coisa boa né É sogra, diz que sogra é igual batata, as boas estão tudo enterradas Sim, peraí, vamos descobrir hoje aqui viu Sogra na casa da gente é igual peixe fora da geladeira Por que? Se passar mais de um dia desgraça o ambiente Não, não, peraí, cê tá engraçado Sogra a gente tem que saber agradar Como é que agrada a sogra? Ora, a sogra, a minha sogra Sogra é igual cachorro pitbull Por que? Cê pode agradar toda hora, um dia ela com uma gente Não, não é assim não rapaz A minha eu mandei pro Rio de Janeiro Mandou a sua sogra pro Rio de Janeiro? De avião De avião? De avião, avião da TAM Por que o avião da TAM? Transporta altamente matador Avião quando não escapa ninguém Dois carréia morresse né Pois, essa era a minha intenção E aí rapaz? Mas ia 120 passageiros no avião Antes de chegar no Rio o avião caiu dentro do mar Morreram todas as pessoas? Só 119 E quem foi que escapou? Diga logo A minha sogra Mas por que? Porque merda boia Ai sogra e a bichinha tem muda Vamos deixar a bichinha pra lá né Nós vamos cantar agora o desafio do homem e da mulher nós dois O homem e a mulher? É Pronto, eu gosto muito de mulher, vou defender a mulher Eu também gosto de mulher Cê gosta de mulher? As mulheres é que não gostam de mim Ah tem esse problema né Eu gosto de todo tipo de mulher Gautão E é? Preta, branca, rica, pobre, baixa, alta, gorda, magra Eu gosto de todas elas E é? Porque o homem precisa da mulher pra tudo Pra tudo? Até pra ser corpo no homem precisa da mulher Como é que o cabecou sem cortar de mulher Gautão? Ah é mesmo né Gautão? É, o cabecou tem que ter mulher Apoio vai me cantar de verdade Gautão Mulher é igual a paraquedas O cabecou tem que dobrar bem direitinho se possível Tem um de reserva Vai cuidando do nada não abre na hora né Apoio vai me cantar nós dois Gautão Vamos lá, vamos lá Agora é só no pandeira nem bolada O homem e a mulher A mulher vai bater palma pra mim Isso Que é um lado muito forte O lado feminino Isso Esses marmães vai ficar do teu lado aí Lá vai fumaça Né professor Osleide? Nós somos maioria Igual a torcida do Flamengo Vou defender a mulher Fazer o meu elogio E você defende o homem Tá travado o desafio Eu vou defender o homem Fazer o meu elogio E você defende a mulher Tá travado o desafio Desde novo eu sou chegado Pra mim mulher vale ouro O homem que fala dela É porque não dá no coro Errado e não reconhece Quem maltrata ela merece Uma peruca de touro Eu vou defender o homem Fazer o meu elogio E você defende a mulher Tá travado o desafio Vou defender a mulher Fazer o meu elogio E você defende o homem Tá travado o desafio Se o homem tiver ouro, a mulher abraça e baba Diz que o amor por ele é grande e nunca desaba Quer ver a coisa mudar, se a grana dela acabar E o amor dela se acaba Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio Por mulher, o homem baba, qualquer um homem domina Pode ser bonita ou feia, alta, baixa, grossa ou fina De beijo de mulher boa, pra apaixonar um coroa É melhor que vitamina Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio O esporte que combina e a mulher tem paixão É somente o karatê e não é a luta de mão É o karatê boa renda e é o karatê fazenda É o karatê carrão Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio E mulher não abre mão, pode ser de qualquer jeito Se ela gritar eu me calo, se me bater eu aceito Se eu morrer liso e lascado Com uma mulher de lado ainda morro satisfeito Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio A mulher só quer ter direito, com um mentira resenha Esculamba, joga praga, se duvida a meta lenha Vive se glorificando, tudo isso confiando na lei Maria da Penha Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio Eita, não há dia que não tenha uma mulher no reinado Sou filho de mulher e com mulher sou casado Faço tudo o que ela quer, que não gosta de mulher Se não for doido é capado Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio Você defende a mulher, tá travado o desafio Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio E se o homem for casado, aí vem a coisa preta Mulher sempre é esquentada, igual uma malagueta Com o homem se agita, fala alto, perra e grita E atenta igual o capeta Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio Você só tem a mutreta, maltrata uma mulher bela A sua mãe é mulher, será que esqueceu dela? Você deixou a mulher, ele doida de mulher Ele não quer, vive raspando a canela Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio Eu sei que mulher é bela, vamos parar o pagode Mas eu sou o homem, tenho que defender meu bigode Você defende a mulher, porque é viado e quer Ser uma mulher, mas não pode Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, tá travado o desafio Eu vou defender o homem, fazer o meu elogio E você defende a mulher, tá travado o desafio Vou defender a mulher, fazer o meu elogio E você defende o homem, terminou o desafio Uma salva de palmas pros homens, pros homens e pros mulheres Bora aplaudir, bora bater palma É só na embolada, bá Vamos cantar com o povo, quer escutar a embolada e quer ouvir piada daqui a pouco Exatamente Daqui a pouco tem piada de doido, piada de menino, piada de ladrão, né Valdão? Piada de louro, não, de louro De louro ninguém conta piada de louro não Por quê? Quer contar piada pra louro, tem que contar três vezes pra poder ela entender Ah, peraí, calma aí que tem muita louro aqui De louro eu não conto piada de louro Aí não? É, Valdão? É Vamos cantar logo aqui o dicionário dos cornos Vamos lá Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não Olha, escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não Um corno que há mulher e é ruim igual couro cru É dessas mulheres briguentas que só vivem de lundu Mas o corno lhe cubiça, morre e não deixa a carniça Esse é o corno urubu Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não E tem outro que diz assim, a mulher é que esse lixe Que o Ricardão dá tudo, cama, sofá e beliche Ela acha ruim nem liga, tem chifre até na barriga Esse é o corno machique Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não Tem um que vive cansado de saber da traição A mulher lhe bota chifre com todos da região E ele nem faz protesto, fica só comendo o resto Esse é o corno leitão Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não E tem um que pega a mulher, pega o negão e dá beijo Ele é otário sem grana, pequeno igual percevejo Só vive num prejuízo baixinho, quadrado e liso Esse é o corno azuleiro Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não Oito muito interessante, quando leva uma chifrada Só pensa em comer bastante, fica de barriga inchada Tudo que vê ele engole, só tem bucha e tripa mole É o corno panelada Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não E tem um que quando descobre, bate logo na sacana Ela foge com um macho, toda mentira bacana E pra aumentar a encrenca de filhos, deixa uma penca Esse é o corno banana Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não E tem outro corno que é, já conhecido no mundo Quando sabe que é corno, fica igual um vagabundo Com desgosto se revolta, larga a casa e depois volta E é o corno marimbondo Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não E tem outro tipo de corno que eu boto no meu arquivo Sabe que a mulher namora, ele fica pensativo Mas pra ficar empatado, ele vai vir a viado É o corno vingativo Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não E esse negócio de corno já de muito longe tem Tem corno no Ceará, tem corno lá em Belém Tem corno em Manaus, tem corno em Santarém Agora quem não bater palma vai vir a corno também Escute e presta atenção, escute e presta atenção Cada corno tem seu tipo e não vai me dizer que não Obrigado Hoje piada de menino Até porque tem pouco menino Menino é o seguinte Menino é igual a Pedro, a gente só aguenta os dias Mas menino, todo menino hoje é danado É verdade, e curioso Nunca faça nada em frente de criança Porque menino é piso curioso Outro dia eu tava lá em casa, eu tenho um meninozinho juninho, 5 anos de idade Outro dia eu tava lá em casa, o menino tava pro colégio Eu não sabia que o miserável ia chegar mais cedo Eu deixei a porta do quarto encostada Quando o menino chegou do colégio E eu tava fazendo, botando crédito no celular da mulher Ah sim, certo Quando o menino chegou que empurrou a porta do quarto Que viu aquela arrumação Eu, mas a mãe dele, o menino se admirou demais O que? Quando a gente terminou o serviço O menino curioso chamou a mãe dele e disse Mãe, o que é que a senhora tava fazendo com o pai? A senhora nua, o pai nu E a senhora pulando em cima da barriga do pai Vixe Aí a mãe pra enganar a criança disse Meu filho, é que teu pai tá com aquela barriguinha, tá ficando gordo Ali é a que tem na barriga do seu pai Eu fico pulando pra tirar o ar que tem na barriga dele O menino disse Não adianta não, mãe Que a vizinha vem e enche de novo Sobrando naquele canudinho do pai Rapaz, ah menino rei curioso, tá vendo? Oh menino rei safado É, mas menino é assim mesmo É verdade Por isso que a gente não pode confiar em menino Menino curioso, ninguém pode confiar Menino não pode não Mas lá em casa tem um menino rei curioso danado Teu menino também é curioso? Ave Maria, meu menino Qualquer chiado ele tá de olho E é, Votão? Outro dia a mulher tava tomando banho Teveu a porta do banheiro encostada Ele chegou e empurrou a porta do banheiro E ficou de oi duro olhando pra mãe E aí? A mãe lavando a barba do milado Aí o menino olhando A mãe disse Que é menino? Você nunca me viu não? Sim Mãe, o que é isso mãe? Aí foi a mãe e disse Besteira menino Você nasceu daqui Aí o menino sai Então é meu pai, é A mãe já zangada Que a mãe é zangada Que é danada Disse É seu besti, isso aqui é teu pai Aí o menino disse Vixe, meu pai tá tão ceboso Tá treinando mais minha baia, boy Mas menino é assim mesmo Exatamente Eita rapaz A gente tá de frente Bora lá Né meu amigo Exatamente Vamos lá E a mulher é capeta Minha amiga aqui é um show de um outro Não é gravação de filme de terror não Viu? Ah vi marido Onde apareceu é? É que pode né Você é a Maria Marmota Oi ratão Vamos lá Vamos cantar agora a disputa Do crente com o cachaceiro O crente e o cachaceiro? A embolada fala de tudo De todo assunto Fala de tudo, é verdade Eu vou cantar defendendo o cachaceiro Que eu gosto é de cachaça Eu vou defender o pastor Que eu gosto é de dinheiro Não, dinheiro é coisa boa Quem é que não gosta de dinheiro? Até doido gosta de dinheiro Pra que já doido quer dinheiro? O meu irmão mais novo Ele é doido Ele é doido? Presta aí mil reais O que? Aí pra enganar ele Eu disse Eu não tenho não meu irmão Só tenho setecento Ele disse Não tem nada não Tu fica me devendo trezento Ele é doido pro dinheiro né Ele é doido? Não, mas doido é assim mesmo Doido o cara não pode confiar em doido Vamos cantar agora O crente e o cachaceiro A pedido né rapaz? O crente e o cachaceiro Esse trabalho de pedido pra gente fazer Porque foi uma discussão Que nós vimos do crente com o cachaceiro Foi Porque o crente ele sabe Ele disse que ele tá certo E o cachaceiro quer ficar por baixo O cachaceiro não fica não Com quem gochei né Outro dia o crente chegou pro cachaceiro E disse Olha meu amigo Você sabia que isso aí prejudica? O álcool mata meu amigo O álcool destrói O álcool vem pra destruir Isso é coisa do satanás Aí o bebo disse Mas eu vou beber mais Ele disse É Você tá bebendo É porque você não sabe Que o nosso país O Brasil Tá em segundo lugar Em consumo de álcool Perdendo só um país aí na Europa Certo Aí o bebo olhou pro crente E disse O culpado são vocês Aí o crente disse Vocês crente Vocês crente Por quê? Porque se vocês bebessem Nós tavam em primeiro lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá vai show Lá vai piada Lá vai embolada Lá daqui a pouco E vou nil do Nordeste É que fazendo repente O crente e o cachaceiro Saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar Mas saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar Saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Aleluia, glória a Deus A igreja é meu lugar Leio a Bíblia Oro muito Já sei que vou me salvar Pois eu só vivo num bar E adoro esse meu viver Se não me falta cachaça Já é meu maior prazer E eu bebo para dormir E acordo para beber Saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar Sou muito feliz em ser Um irmão conceituado Por viver orando muito Não tenho nenhum pecado E o meu lugar lá no céu A tempo está reservado Eu sou eterno antelado Nem penso na vida eterna Gosto é de viver bebendo Em bar, bodega e taberna E num dia que eu me zango Bebo até virar a perna Saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar O bebido não se governa Anda sujo e relaxado Sua alma está perdida Seu corpo crucificado É um cadavão ambulante E um depósito de pecado Eu bebo e compro fiado Qualquer problema eu resolvo Bebo fria, bebo quente Não tô nem aí pro povo Bebo, cai, me levanta E começa a beber de novo Saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar O bebido perturba o povo E vive fazendo ameaça A vida é bebendo pingo Dormindo em banco de praça Troca os filhos e a mulher Pelo um copo de cachá Sou mais gastar com cachaça Com cerveja ou com licor Com cunhaco ou com champanhe Ou seja lá o que for Mas não dou uma ruela Para o bolso do pastor Saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar Eu adoro o salvador A sua palavra é séria Alimento meu espírito Cuido da minha matéria E você viva tolado No lamaçal da miséria Tem gente que fez miséria Roubou, bebeu aguardente Já frequentou cabaré Usou droga, matou gente Depois que fez isso tudo Diz agora que é crente Saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar Mas saiba que eu sou um crente E o meu negócio é orar Já eu sou um cachaceiro A minha vida é num bar Uma salva de palmas pra Jesus Muito obrigado Muito obrigado Não é isso? Faz um calor, tá grande Teresina tá quente Mas é gostosa, né? Mas tem uma cidade no Piauí Mais quente que é Teresina Tem? Ah, eu não conheço É Picos Picos no Piauí é quente? A terra do meu amigo Ivonildo É verdade, Ivonildo Picos tá quente mesmo? Picos é quente demais E é, Jardim? Picos é tão quente Que os bichos das mulheres Tão virando tudo carne de sol Vou mudar pra lá amanhã, Ivonildo Mas Picos é quente mesmo Eu fiz uma pesquisa E descobri que Picos tá quente Por que que lá é quente? Picos tá tão quente Que os homens tão namorando Tudo em pé, Dino Mas por que? Porque sentar e estalar os homens É bom, lá é bom Tá pra namorar em pé Dança, pra banhe É Eu vou falar agora Daqui a pouco nós canta desafio Eu vou falar agora Da minha mulher De mim mesmo Não vou mais escurambar Mulher de ninguém Vou falar da minha mulher O povo não conhece tua mulher Vai passar a conhecer agora E vou dar um conselho aos homens O que? Pra não querer mulher bonita Mas mulher bonita Aqui só tem mulher bonita Oi, Jardinha É, mas não gosta de homem feio Esse é o problema Agora eu sou mais mulher feia Por que, Jardinha? Porque mulher feia e jumento Só quem procura é o dono Ah, e é? É verdade Não, pera aí E o cara com a mulher bonita Ele chega em qualquer parte Ele fica com ciúme Fica de olho nos outros homens Eles tão olhando pra ela E é, Jardinha? E o cara com mulher feia O homem com mulher feia Não precisa ter ciúme dela Por que? Porque o homem ter ciúme de mulher feia É meio que botar alarme fit 147 Vixe, Maria Fit 147 é o novo, viu? Mulher feia igual caju azeda A gente come pra não só a castanha Pra não perder tudo, né? Não, pera aí Deixa pra lá Você quer falar da sua mulher? Fala, não fala da mulher de ninguém, não É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Quem casa com mulher bela Muitas vezes pede o trono A minha porque é feia E eu não perco nem o sono Porque mulher feia e jumento Só quem procura é o dono É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Não ficou no abandono Porque me casei com ela Tem um caroço na testa E um defeito na costela De uma queda Que levou do jumento do pai dela É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Eu vou dizer o jeito dela E é feia de fazer dó Tem o nariz de pinó Que o pescoço de sócó Feura pra dez pessoas Colocaram nela só É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Levei ela pro forró Causou um susto danado O povo se assombou Gritou um caba safado A besta fera chegou E antes do tempo marcado É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Ela é torta de um lado É feia de dar gastura Até ganhou um concurso Num concurso de feura Tem as pernas cabeludas E a bunda de tanajura É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela O sovaco é de mucura E tem as pernas de grilo A cabeça de ET O corpo é de mau estilo Os peitos em cima do bucho E o bucho em cima daquilo É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Eu levei na praia Deu vacilo Pulou na água corrente Lá perdeu a dentadura Depois daquele acidente A praga ficou banguela Só fala cuspindo a gente É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela É feia, traus e na frente Falo alto e no cochicho Feura e minha mulher Deus botou, foi com capricho Se tiver outra mais feia Pode matar que é bicho É perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Mas é perigo, leva a chifre Quem casa com mulher bela E a minha mulher é feia Duvida alguém querer ela Ô mulher desgraçada E que mulherzinha linda E quem não bater palma É uma mulher do jeito da minha É isso Jotinha Ô praga que isso Mulher bonita também Tem vantagem também Mulher bonita é em sua vantagem Toda certeza Agora disse que mulher bonita É igual melancia grande O homem nunca consegue comer sozinho Exatamente Toda certeza Jotinha Apresentar também o nosso segurança Faça o favor Nossa segurança Segurança vem aqui Fica aqui no meio Esse aqui é o primo do Rambo Quem é ele? Esse aqui é o arrombado Arrombado, exatamente É mais na frente aqui Segurança gigante Tá aqui o meu nosso amigo Isso aqui é igual Amor Salve de palma Para o segurança Salve de palma Na segurança Na segurança papagaio Isso aqui é igual o trator Amarelo e a roda grande Jotinha Isso ele disse Que ele é de alto longar Você não vai acreditar Não sai da senhora De alto longar Essa figura inoxidável Alto longar dá de tudo Segurança fica ali Qualquer coro lhe chama E outra coisa E ele aqui é valento Uma vez ali em Timão Ele brigou com 15 De uma vez? E correram 16 Como? Ele na frente E os 15 correndo atrás dele Ah meu Deus Foi carreira demais Isso corre Jotinha Quem é que mete mais É um segurança baixinho desse Ou é um caba dessa altura Que chegou agora Esse rapaz bem alto ali Quem mete mais é o grandão Não Quem mete mais é o pequenininho Mas por que? Porque mentira tem as pernas curtas Olha o tamanho das pernas Vamos cantar Jotinha A diferença do rico para o pobre É grande demais Viu Jota? Gente O rico correndo na rua é atleta E o pobre correndo na rua? É ladrão A polícia pega logo É verdade O rico lendo jornal é intelectual E o pobre lendo jornal? É desempregado É caçando emprego Quando você vê um pobre Com jornal na rua é procurando emprego É desempregado O rico dorme na cama do futuro E o pobre dorme na cama do pau do rio É rapaz É sério rapaz A diferença do rico para o pobre Vamos cantar nós dois Vamos lá Você quer cantar para o rico ou para o pobre? Eu digo que o rico tem E eu não vou dizer nada Porque pobre não tem nada Vamos se embora O rico é quem vive bem O rico é quem vive bem Para o rico é sobrando tudo O pobre é quem nada tem Mas o rico é quem vive bem O rico é quem vive bem Para o rico é sobrando tudo O pobre é quem nada tem Aniversário de rico Só vai gente de valor Naquele dia marcado Quem tá lá é o doutor O juiz e o deputado Coronel, advogado Prefeito e governador Aniversário do pobre Nem precisa convidar Naquele dia marcado Tá assim de gente lá Comendo o que o besta tem No fim um gaiato vem Beber cacá se mijar O rico é quem vive bem O rico é quem vive bem Para o rico é sobrando tudo O pobre é quem nada tem O rico leva a família Para um salão de beleza Manda cortar o cabelo E na pele faz limpeza Que a filha volta tão linda Que parece uma princesa O pobre leva a família Para um salão barato e fraco Manda cortar o cabelo Manda rapar o sovaco O filho volta parece um filhote de macaco O rico é quem vive bem O rico é quem vive bem O rico é sobrando tudo Pobre é quem nada tem A mulher do homem rico Na rua ninguém imprensa Ela estudou demais Tem educação imensa No meio da correria Só anda toda macia Por favor me delicenda A mulher do homem pobre Na rua não sabe andar Pisa um, empurra o outro Tomba aqui, caiaculá Em todo canto que passa Gritando na reda desgraça Sai do meio que eu vou passar O rico é quem vive bem O rico é quem vive bem O rico é sobrando tudo Pobre aqui nada tem Cachorro do homem rico Assumba qualquer cristão É um tal de pitbull Ou até pastor alemão Se ele morder o pobre Pode comprar o caixão O cachorro do pobrezinho É um tal do vira-lata Já anda todo entrevado De tanto comer batata Se latir muito de noite O vizinho se zanga e mata O rico é quem vive bem O rico é quem vive bem O rico é sobrando tudo Pobre aqui nada tem A filha do homem rico Chega em casa qualquer hora Passa a noite pelo mundo Farreia, bebe e namora Chega a mãe e abraça ela Ainda diz minha donzela Você vem chegando agora A filha do homem pobre Quando sai pra farrear Chegando mais de dez horas O pai quer logo é matar Ela corre pra cozinha E a mãe diz Essa galinha Tá querendo se lascar A vida do rico É a vida do palco Quem gostou bate palco Isso Vamos lá De quem não bateu palco Bateu todo mundo Ô povo bom Ô público maravilhoso Obrigado Terezinha Obrigado Piauí Isso Agradecer a cada pessoa Que está presente aqui com a gente Agradecer Jota Nossos patrocinadores também Nossos apoiadores Que o artista é preciso de patrocínio Com certeza O artista sem patrocínio Ele não vai pra canto Gravação independente Isso Só vai no peito e na raça Agradecer nosso amigo Dino Motos Tonho Variedades Que acabou de chegar no nosso evento Isso Agradecer nosso amigo Dilancel Agradecer também O nosso amigo Elias Acessórios Outros Nosso amigo Estácio do Gás Está ali presente Meu amigo Coelho PM do Brasil Patrícia Leal Fatma Leal E Twin Fiscal Da cidade de Autos Que sempre está com Jota Jotinho e Jotão Eita Eita Aqui no Mamulengo Que o povo está chegando A brincadeira está prestando O bode pode filmar E a gente é quem está cantando Canta eu e canta tu E canta tu E canta eu E bota o oi dentro do meu Que eu boto o meu dentro do teu E a madeira vai entrar É meu é dela É dela é teu É meu é teu É dela é dela E a garganta gogoguela E lá vai madeira pra lá E vamos cantar na tabela Que a minha língua é ligeira E a minha boca é maneira Duvido se ela errar Eu tenho repente na carteira Tenho na bolsa Na sacola Que eu tenho um milhão de dólar Mas pra tu não quero dar É no pandeiro É na viola Na viola É no pandeiro É devagar É ligeiro É ligeiro É devagar De onde vem esse fuleiro Dizendo que é cantador Isso é um gigolô Das quenga do promora Você não é cantador Cabeça de escapola E viado da bunda mole Olha teu macho aonde tá Esse aí não é meu macho Da tua mulher Que botou o picolé De noite pra ela chupar Ele disse que eu sou corno Mas só que corno eu não sou Porque corno é o teu pai E o teu tio e teu avô Eu era corno e viado Se eu tivesse casado Com a puta que tu casou Cabeça de escapola Cabeça de escapola Cabeça de escapola Não vale não é? Ah sim não Mas o povo gostou Porque não foi com a mãe deles E nem com a mulher Eu falei da mulher rapaz Ah falou da minha mulher? Não foi da mãe não Quem gostou Batou uma salva de palmas Não vale falar não Da mulher não A mulher da nossa mãe não vale E nem da mulher Nós combinamos pra não cantar Mais aquele desafio Que fala das mulheres E nem da mulher De mulher vale Da mulher não Porque mulher não é da família Da gente não A sua mulher não é sua? É A minha não é minha? É A sua não é minha? É não viado A sua é sua e a minha é minha Vamos deixar as mulheres pra lá Vamos lá gota Vamos cantar Vamos lá Rony Se prepara aí Rony Ô Jota Nós vamos cantar nós dois agora O namoro de hoje em dia Dizendo como é que as moças Namoram agarradas no rolando Rolando de que? De dinheiro Que o rapaz tem no bolso Ah é mesmo Que a mulher só quer o homem Que tem um dinheiro agora Depois da internet A mulher não quer saber Se o cara é bonito A mulher não olha mais Quer ver a chave do carro E o extrato do banco A mulher não olha mais Pra cara do homem Ela olha pra chave do carro E é Jota É rapaz Não são todas Não são todas Não é 100% Porque a minha mulher Me quer pelo amor mesmo Qual amor? Amor real Gente hoje tudo banalizou Agora mulher é coisa boa Mulher é coisa boa demais Tem gente que não gosta Agora mulher é igual um tsunami Que que tem? Quando entra na vida da gente É tirando a maior onda E quando sai? É levando tudo É casa, moto, carro, geladeira, televisão Tá rocha o novo Então vamos lá Vamos lá A primeira vez que eu dancei forró Lá no Ceará A cunha, meu velho Vamos lá É assim Eu vou dançar, vou dançar E eu vou dançar no forró Mas lá não vou dançar só Que eu quero arrumar meu par Vou dançar, vou dançar E eu vou dançar um forró Mas lá não vou dançar só Que eu quero arrumar meu par Quando eu tinha 15 anos Eu era toda bestade Só vivia no sertão Trabalhando e alugado Meu caderno era roça Minha caneta um machado Vou dançar, vou dançar Eu era toda bestade Para o lado de namoro Quando eu vi uma mulher Eu dizia um desaforo E as moças do meu lugar Só me chama bobo go Vou dançar, vou dançar Para o lado de namoro Eu era cheio de pantinho Se eu avistasse um casal Namora perto de mim Eu ficava igual barata Só botando gosto ruim Vou dançar, vou dançar Ninguém gostava de mim Que eu era feio demais Se eu encostasse na moça Atrás de ganhar cartaz A moça dizia assim Saia daqui satanás Vou dançar, vou dançar Um dia eu disse a meus pais Hoje ninguém me empata Que vai haver uma festa Lá no clube do pirata Hoje a noite eu vou pra lá Ver se eu arrumo uma gata Vou dançar, vou dançar Peguei logo uma gravata E abrochei no gogó Vestiu uma calça velha Colada no mocotó E cheguei lá aparecendo Juta de paletó Vou dançar, vou dançar Quando eu cheguei no forró O porteiro saiu fora O dono da casa disse Valeu nossa senhora Meu povo, vamos rezar Que o diabo chegou agora Vou dançar, vou dançar Eu tô alto uma senhora Meu Jesus, quem é aquele? Feio, sujo e mal trajado Já tô com medo deles Aquilo não foi o cão Mas veio mandado por ele Vou dançar, vou dançar Correu ela, correu ele Foi grande a revolução Uns entrando, outros saindo Para fora do salão E eu tomando cachaça Escorado no balcão Vou dançar, vou dançar Depois da revolução Eu disse, acabou-se o drama O sofoneiro voltou Continuou o programa E eu disse, nesse momento Vou arrumar minha dama Vou dançar, vou dançar Cheguei perto de uma dama Comecei com sururu Essa mulher disse assim Saia daqui pra pangu Deus me livre de dançar Com um bicho feito nem dor Vou dançar, vou dançar Eu disse, eu tô do Lundu E hoje a noite aqui eu brigo Será que é um azar Ou é um grande castigo Que essas moças daqui Não querem dançar comigo Vou dançar, vou dançar Parece até um castigo Com a doida apareceu Fina igual uma vara Se encostou pra perto dele O nariz da Ramei Palme E os beijos vem um pinheiro Vou dançar, vou dançar Sabe o que aconteceu? Me acarrego esse feliz Comecei a dançar com ela Dizendo assim, tô feliz Fui chupar na língua dela E rejupei no nariz Vou dançar, vou dançar Eu povo, ela só me quis Vou dizer o resultado Ela tinha um olho fundo E tinha o outro estourado Cada peito vinte quilos E a bunda torta pra um lado Vou dançar, vou dançar Eu era toda matutada Peguei naquele setor Ela disse, o que tu queres? Diga logo, meu amor E eu disse, eu quero é botar E é óleo no seu motor Vou dançar, vou dançar Ela disse, meu amor Pois então vai ser agora Pegou, tirou a minha roupa E eu corri sem demora Saindo no meio do povo Com um documento de fora Vou dançar, vou dançar Marroei numa senhora Já ia todo pelado Essa mulher disse assim De onde vem esse tarado Nos viu no meio da gente Com esse troço e pendurado Vou dançar, vou dançar Eu vou dançar no forró Mas lá não vou dançar só Que eu quero arrumar meu parra Eu vou dançar, vou dançar Louro, nosso amigo louro mecânico Aquele abraço Eu quero bem a minha sogra Quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra Mas bem distante de mim Eu quero bem a minha sogra Eu quero bem, eu quero sim Quero bem a minha sogra Mas bem distante de mim Quero bem a minha sogra Quero bem, eu quero sim Eu quero bem a minha sogra Mas bem distante de mim